Transcrição e Legendas Pedro Negri O que você faz? Adivinhe! Ah, você é um trator? Não, mas também posso puxar muitas coisas pesadas Mas o que eu gosto mesmo é me levar, meus amigos pra passear Eu não tenho a hora, eu tenho quatro pernas fortes Boa, vamos nessa então Espera, que barulho é esse? Quando eu ando, todo mundo sabe que sou eu Ouça O meu passo, ele soa sempre É o galope Ei, não vá embora, volte aqui Eu adoro correr ao ar livre Uau, e o que você vê lá? Eu faço a voz E isso Boa, parceiro Uau, e guerreiros índios também? Claro, mas não tem pernas Tem uma linda crina e uma linda cauda Veja, veja Uau, que linda Podemos fazer esse passeio agora? Ei, mas só se você disser a palavra mágica Ihá Espera, espera Um animal bastante trabalhador Com quatro pernas fortes Uma crina, uma linda cauda Que leva todo mundo pra passear Já sei, já sei o que você é Você é o cavalo Uau Puxa vida Como você Espirou E assim, já sei o que você é Um animal muito bom E assim, já sei o que você é Um animal muito bom De novo Legenda Adriana Zanotto